Lá, queridos, como é que você tá aí? Como é que tá teu intestino? Quantas vezes você vai ao banheiro? Demora? Passa de 10 a 8 dias? Tá nessa sofrência? Queridos, eu vim trazer pra você aqui uma coisa que eu me alimento. Eu fui operada em 2010 no meu intestino. Meu intestino era muito preso. Isso aqui é 4 colheres de linhaça. Esse aqui é gergelim. Eu já coloquei lá duas de gergelim. Essa é amêndoa. Queridos, a gente mistura 4 colheres de linhaça, 2 colheres de gergelim e uma colher cheia de carocinho de amêndoas, as amêndoas. E tritura tudo isso no liquidificador. Vou triturar. Meus queridos, já está triturado a linhaça, o gergelim e as amêndoas. Esses 3 ingredientes são riquíssimos em ômega 3. Isso vai soltar o teu intestino. Como é que você vai usar agora? Eu uso nas refeições. Como um bom maranhense gosta de farinha. E eu tirei a farinha. Mas isso não quer dizer que eu não coma, viu, gente? Eu como tudo. No casamento que eu fiz essa semana, eu comi. Mas a gente que não quer, que quer perder peso, quer manter o corpo em linha, você não pode ficar comendo todo o tempo carboidrato. A minha alimentação é rica em fibra. Olha, se eu saio um domingo na linha, da segunda a sábado eu tenho que entrar na linha. Eu adapto duas colheres no meu almoço, viu, queridos? E na janta. Eu misturo também essa misturinha aqui. Eu pego duas colheres dessa daqui, pra duas de aveia 3 e faço uma farofinha. Que eu uso nas minhas refeições e também eu uso pra fazer um pão. Toda vez que eu vou fazer meu pão de aveia, eu coloco aveia e coloco uma colher dessa aqui. De linhaça com gergelim. Podia ser nozes também. A minha tem amêndoa. Queridos, passe a comer essa misturinha. Você vai ver que você vai três vezes ao banheiro ou mais. Quem tem um intestino muito frouxo não deve comer, tá bom? Quem já tem um intestino muito bom aí não deve estar se alimentando dessas substâncias. Essas substâncias também é muito bom pra tirar as gorduras, o colesterol ruim. Porque é colesterol bom, tá bom? Se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe os vídeos e deixa like aí, tá bom, queridos? Beba muita água. H2O, pra quem come muita fibra. Eu consumo muita fibra, né? Como muita fruta, muitas verduras, arroz integral e como linhaça demais, como tudo isso daí. Então eu bebo bastante água, então eu vou bastante vezes ao banheiro. Fica a dica aí, tá bom? Quem come fibra tem que tomar H2O. Mais de dois litros de água por dia. Deixe like, um beijo no teu coração. E aí, voltando, pega essa substância e guarde no reservatório bem lacrado, tá bom, queridos? Guarde assim, ó. Pra toda vez que você for fazer a refeição, você vai utilizar, tá bom? E nas tuas receitas também, pode ser colocado em vitamina. Deixa like, beijão a todos.